Olá, sejam todos muito bem-vindos ao EducaCast da Imaculada Rede de Educação. É o Podio Videocast que conecta você a temas não só do mundo da educação, mas também da família. Hoje, quem está aqui comigo é a minha querida irmã Rosângela. Olá, Rafaela. É um prazer estar aqui contigo. Hoje, eu e irmã, vamos ter uma entrevista com um convidado muito especial, nosso querido Yuri, que vai mergulhar num tema que nós estamos investindo, né, irmã? Fortemente na Rede Imaculada para o ano de 2024 e 2025. Mundo Sem Fronteiras, o poder do intercâmbio internacional. Para isso, nós convidamos o Yuri, que tem aí uma caminhada super expressiva no tema e vem colaborar conosco nessa reflexão, não é mesmo, irmã? Isso mesmo. E esse é um tema fascinante, é um tema especial no contexto de como o intercâmbio pode transformar vidas, abrir portas e ampliar horizontes. Exatamente, irmã. Vamos explorar como o intercâmbio internacional impacta a educação, o desenvolvimento pessoal e o mercado de trabalho. E o que isso significa para o futuro dos nossos jovens, que é uma preocupação muito latente nossa aqui enquanto Rede Imaculada. Bom, então antes de iniciarmos nossa conversa, eu quero apresentar o nosso convidado que vai estar conosco aí ao longo desse episódio conversando sobre o tema internacionalização. Yuri, seja muito bem-vindo. Yuri é bacharel em Direito com especialização em Negócios, Comércio e Vendas pela Fundação Getúlio Vargas e Master Executive Business pelo INSPER. Yuri, apesar, gente, de ter essa carinha assim muito jovem, ele já está no mercado de educação há muito tempo, há mais de 16 anos. Já visitou mais de 22 países, conhecendo centenas de redes e escolas no Brasil e na América Latina. Seja muito bem-vindo, Yuri. Muito obrigado, Rafaela. Prazer estar aqui nesse Educast, que é tão legal com essa rede que eu tenho tanto apreço. Muito obrigado também, Rosângela. Vai ser um prazer conversar com vocês com um tema que eu, além de ter uma experiência, eu gosto muito de falar a respeito. Então, vai ser muito legal. Bom, então vamos começar logo a esquentar aqui a nossa discussão, trazendo pra você uma primeira pergunta, Yuri. A experiência de viver em outro país é realmente transformadora, isso a gente sabe. Como é que você pode nos trazer aí exemplos de como o intercâmbio internacional impacta a vida dos estudantes? Então, eu acho que não é exemplo melhor pra eu começar essa conversa do que falar do meu próprio exemplo. O intercâmbio transformou a minha vida de um jeito muito interessante, e é isso que eu vou começar compartilhando com vocês. Então, eu nasci numa cidade do interior, muito pequena, e desde muito cedo eu sempre tive vontade de conhecer o mundo, assim. Não tinha tanto repertório, mas tinha essa vontade. E aí, na época, os meus pais não tinham tanta condição de me proporcionar algo nesse sentido. Então, infelizmente, o meu intercâmbio não aconteceu na minha escola, justamente por questões financeiras. Eu comecei a trabalhar já na faculdade, e aí surgiu uma oportunidade de fazer o intercâmbio. Mas como assim? O primeiro dinheiro que eu recebi na vida, assim, um bom dinheiro, era uma comissão de vendas, enfim. Eu já trabalhava com educação. E aí eu decidi pegar todo esse dinheiro e investir no intercâmbio. Não era um intercâmbio longo, era um intercâmbio de curta duração, mas que me abriria as portas pra esse novo, pra esse desconhecido, que eu queria, né, anseiava tanto, assim. Então, foi isso que eu fiz. Eu passei quatro semanas em Londres, fazendo inglês. Foi minha primeira viagem internacional. Isso aconteceu lá em 2011. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com um mundo que eu conhecia dos livros, que eu conhecia da televisão, mas que era um mundo que eu precisava viver, assim. Então, eu me lembro claramente que eu cheguei lá, e na minha primeira interação, naquela época, eu precisava pedir um cartão telefônico, né? Hoje já não tem mais isso. Mas eu precisava de um cartão telefônico pra comprar, e eu não conseguia comprar esse cartão telefônico, porque eu tava muito nervoso, eu não conseguia falar, e eu não conseguia entender o que as pessoas diziam. Para além do sotaque britânico, que é bem específico. E você já tinha feito inglês antes, não? Eu estudava inglês de maneira autônoma, assim. Não tinha um inglês, um curso de inglês, porque também meu pai não tinha grana pra pagar. Então, foi mais ou menos assim. Bom, esses dias, até eu entender a dinâmica de pegar metrô, de entender que tudo era comigo, que eu precisava me comunicar, que eu precisava me fazer ser entendido, e muito embora eu não tivesse um inglês perfeito pra comunicação, assim, se eu fosse ser avaliado, eu comecei a entender que as pessoas me entendiam. E eu comecei a entender as pessoas. E isso foi gerando em mim muita autoconfiança, muita autonomia. Eu enfrentava todas as situações ali de uma forma independente, assim. Então, isso criou em mim também um senso muito claro de que, assim, você tem um problema, você precisa resolver. Bom, voltei do intercâmbio, a vida ocorreu em muitas possibilidades. E eu tenho certeza que, depois que eu voltei do intercâmbio, essa minha autonomia, capacidade de falar, de entender, a empatia, o diferente, todas essas questões aí, muito nesse lugar de soft skills, foram fundamentais pra eu conquistar o que eu conquistei profissionalmente, assim. Então, ocupar diversos espaços, ter a possibilidade de viajar pra diversos outros países, e ser uma esponja, né? Uma esponja que tá o tempo inteiro buscando conhecimento. Então, eu considero aí que o intercâmbio tem uma parte fundamental nesse meu sucesso profissional, sem dúvida. Yuri, mas aqui, ó, o pessoal tá querendo saber, porque você disse assim, vim lá de uma cidadezinha tão pequenininha, mas você não contou de onde você veio com esse sotaque. Pois é, né? Então, eu vim de uma cidade lá do interior da Bahia, ela se chama Santa Bárbara. Procurem aí no mapa, gente. Santa Bárbara que existe. Existe, deve ter uns 15 mil, sei lá, hoje deve ter 15 mil habitantes, a gente tinha menos. Então, Yuri, quando você fala assim, que o intercâmbio, ele transformou a sua vida, você acha que hoje o intercâmbio ainda tem transformado a vida das pessoas? Para fazer intercâmbio, as pessoas têm que ter um bom conhecimento em inglês, ou basta que elas tenham um conhecimento básico? Qual a sua orientação? Então, eu acho que sim, o intercâmbio transforma a sua vida, porque ele te tira, por mais que você planeje esse intercâmbio, e eu acho que é o melhor jeito de ser feito, ele acaba te tirando da sua zona de conforto de uma forma muito rápida, basicamente do dia para a noite. Você acorda num país e você dorme no outro país. E isso te põe à prova diversas questões, assim, né? A saudade de casa, enfrentar a questão da língua, os desafios de não conhecer o endereço. Então, hoje, normalmente, você vai para casa, você sabe como você vai para casa. Quando você chega no país, por mais que hoje você tenha acesso à forma de consulta, você bota lá no Google, verifica, você vai entender como chega, mas vivenciando na prática é muito diferente. Então, por exemplo, o metrô de Londres é gigantesco. Você tem milhões de possibilidades. E aí, você erra, você acerta, você ri do seu próprio erro. Eu me lembro claramente quando eu cheguei em Londres uma vez, irmão, coisa simples, assim, que todas as pessoas na escada rolante, elas ficam, quem não está com pressa, vai parada, fica na direita e todo mundo que está com pressa vai pela esquerda subindo a escada. Parece uma coisa boba, mas esse traço cultural mostra o quanto essas diferenças vão permeando e você vai entendendo é, faz sentido. Se eu não estou com pressa e posso esperar, o fato de eu esperar não deveria atrapalhar a vontade do outro de seguir apressado e chegar no seu compromisso. E com relação ao inglês, eu acho que quanto mais você tiver inglês, mais você vai conseguir destravar e você vai chegar a um nível de proficiência, no caso de quem está aprendendo a segunda língua que não é a língua materna, um nível de proficiência que vai te garantir aí uma perfeição na sua fluência. Eu não fui com um nível de inglês muito alto, mas isso acabou me destravando e eu acho que essa é a grande mágica com relação à língua no intercâmbio. Como você está exposto 24 horas por dia, certo? quando você não está dormindo, que a depender do tempo você começa até inclusive a sonhar em inglês, você está imerso 24 horas naquela língua. Então, quando termina a sua aula, você vai pegar o ônibus, você precisa do inglês. Você vai comprar uma comida, você precisa do inglês ou de qualquer outro idioma que você vá fazer intercâmbio. Então, a exposição, a hiper exposição à língua acaba que acelera muito o aprendizado. Imagina, por exemplo, que a gente tem na escola, algumas escolas já tem programa bilingue, enfim, já tem cargo horário estendido em inglês. Você tem cinco tempos semanais de inglês, que comparado para o Brasil é muito tempo. Se a gente transforma isso em hora, daria cinco horas por semana. Se eu pego as 24 horas vezes cinco, tiro as horas que eu estou dormindo, imagina o quanto de tempo de exposição potencializa. Então, eu acho que você não precisa ser fluente para ir, mas o fato de estar lá com certeza acelera muito a sua aproximação da fluência. É, e eu acho que uma coisa que você falou muito importante, que cada vez mais as escolas brasileiras têm ampliado a carga horária do ensino de língua inglesa, né? Que é algo extremamente importante e eu diria que não tem como mais no mundo de hoje você ter duas aulas de inglês ou não olhar para isso, porque o inglês é a língua mundial, né? Todo mundo fala inglês, então você se comunica independente de onde você estiver com essa língua. Então, você trazer para dentro da tua escola um programa de internacionalização vai só ajudar a potencializar e trazer também um lugar diferente para os teus estudantes, porque nem todos ainda têm essa possibilidade e esse acesso, eu acho que é algo que tem muito a se desbravar ainda. Você pode até trazer um pouco mais, talvez com dados, isso para nós. Sem dúvida, sim. Esse processo de internacionalização é importante porque ele passa, primeiro por algo que eu considero muito relevante, que é o crivo da instituição de ensino, o crivo da Imaculada Rede de Educação a respeito da programação, do que vai ser feito, do país, das cidades, etc. Então, acho que isso é de fato muito relevante. E proporcionar isso com condições, né? E um acompanhamento desses estudantes e desses intercambistas, eu acho que faz toda a diferença no processo de formação desse aluno integral, assim. A gente vive há muito tempo esse mundo globalizado. E esse mundo globalizado, ele só de fato é acessível se você consegue transpor algumas questões, dentre elas a língua, assim. Dificilmente um aluno vai conseguir ser global sem, hoje, um bom domínio da língua inglesa. Ele até pode ser um aluno super eficiente, completo no sentido desse processo de onde ele está inserido. Mas o plus dessa história com certeza vem, de fato, a partir desse processo de entendimento e compreensão do mundo e dos outros mundos lá fora. Porque, de fato, o intercâmbio te proporciona isso, esses acessos a outros mundos, ao divergente que, de fato, vai sendo somado a toda essa carga mesmo que é construída desde a educação infantil até o ensino médio. E te dá, no final dessa trajetória, especialmente ali para o aluno do terceiro ano que está ali num momento muito decisivo, saindo do ensino médio, indo, escolheu seu futuro através de uma universidade, te dá repertório, te dá possibilidade de fazer uma escolha com todas as opções da mesa e não simplesmente com algumas opções. E eu acho que isso é o mais rico de tudo. Eu adoraria ter tido a oportunidade de escolher a minha carreira, escolher o que eu ia fazer na faculdade, já tendo feito um intercâmbio antes, porque isso me daria outra visão de mundo. Sim. E isso vai além do que eu gosto e do que eu não gosto de fazer. Isso iria me ajudar inclusive nesse processo de entendimento do que eu gosto e do que eu não gosto de fazer. Então, na verdade, você teve uma oportunidade de fazer intercâmbio depois que você já tinha terminado o seu ensino médio, já estava na faculdade ou já tinha terminado o seu curso superior? Eu não tinha terminado o curso superior ainda. Então, acabou que como eu já tinha um curso, no final eu mudei de curso. Então, vocês viram, eu fiz direito, eu fazia direito na época, mas depois eu entendi que já não era mais aquilo e eu tenho certeza que teve alguma influência nisso daí. Eu gostava de outras coisas. Eu gostava da educação e aí, por isso também, eu falei, eu preciso continuar trabalhando com algo que faz o meu olho brilhar. E o que faz o meu olho brilhar é de fato a educação combinado com viagem, vamos combinar, que faz muita diferença. E é bem legal. É muito interessante, é mergulhar, né, no mundo da cultura. E você comentou que saiu de uma cidadezinha muito pequena e talvez graças ao teu olhar, talvez graças à educação que você teve, por mais que ela tenha sido, talvez, não muito ampla, um pouco mais limitada, mas ela deu a você um potencial, um potencial de pensar diferente, de desejar, de sonhar e de viajar também, porque aí você foi fazendo todo o esforço possível para chegar lá no lugar do sonho. Exatamente, irmã. E eu acho que é isso, assim, eu tinha essa vontade e eu tinha muito a consciência desde muito cedo que era a educação que ia fazer a roda da minha vida girar, assim. E isso sempre me movimentou, então eu fico brincando que às vezes eu não era o melhor aluno da turma, mas eu com certeza era um dos mais esforçados. Inquietos, né? É, porque eu acreditava de verdade que aquilo podia transformar. E assim, e hoje, né, falar do intercâmbio, mas falar desde que eu saí da educação básica, eu tenho certeza que transformou. Eu não tenho dúvidas de que a educação é que me faz estar sentado aqui na frente de vocês hoje. E a educação internacional só fez potencializar toda essa história. Bacana! Que bom que você acreditou. Yuri, pensando aqui, escutando você falar, a gente sabe que a comunicação ela é uma forma da gente, de fato, se comunicar com o mundo, né? E você ter a possibilidade de se comunicar em outras línguas amplia, como a gente já colocou, o horizonte e as possibilidades de forma muito diferenciada, né? E a gente viveu recentemente uma pandemia e a pandemia ela nos trouxe isso de uma maneira muito intensa, porque a gente foi obrigado a romper barreiras, a olhar para o mundo de uma forma diferente, olhar novas realidades, criar uma série de possibilidades de adaptação, e aí eu te pergunto, como que o intercâmbio ajudou os estudantes a se adaptarem a esse novo cenário aonde a gente rompe o muro das escolas e passa a olhar o mundo de forma diferente, porque tudo ficou interligado, conectado e de dentro das nossas casas? Essa é uma reflexão muito pertinente, assim, se a gente reduzisse o processo de estar em outro país estudando a uma única coisa, a gente chegaria à conclusão de que, assim, estando num outro país para resolver tudo, qualquer coisa que você tenha que resolver, você vai precisar se comunicar, sem falar com as pessoas, você até pode viver, mas chega em algum momento que você precisa comer, pegar um trem, comprar um remédio, então, sem dúvida, Rafa, a comunicação, ela é, de fato, esse grande diferencial quando você faz o intercâmbio, e aí, quando você vem nesse processo pandêmico e que muitas pessoas se recolheram, as pessoas precisavam falar, umas com as outras, continuar vivendo como aquilo, como o processo natural das coisas, então, eu entendo que no quesito comunicação, a gente conseguiu falar mais, mesmo com a situação da pandemia, e quem conquistou essas habilidades de comunicação, sejam aqui, né, no país de origem, ou seja, em outros países, conseguiu lidar com outras questões, com essas questões de processo pandêmico, muito mais facilmente, assim, então, para além de você ter a possibilidade de ter conhecido nesse seu intercâmbio pessoas de outros lugares do mundo, que apresentaram outras realidades, outros tipos de vivência, outro tipo de solução para aquele mesmo problema, então, isso acaba, esse processo por si só, acaba também tendo essa, o impacto dessa vantagem, assim, sabe, de você ter conseguido viver algo que te preparou para o futuro, que foi meio incerto, ninguém quis viver aquilo, né, de própria razão, mas que, de fato, te deu ferramentas para você lidar com aquilo de outras possibilidades. É, e quando a gente, enquanto escola, vende que a gente está formando um sujeito, né, para lidar com todos os desafios do mundo, a gente não pode ignorar a necessidade de olhar para a formação de uma segunda língua, né, o Brasil ainda, ao meu ver, e aí vocês podem colaborar comigo, ainda é um dos poucos países que os meninos não saem, entre aspas, alfabetizados, letrados, né, com uma comunicação super afinada em mais de uma língua, né, e isso, com todo esse movimento que a pandemia acelerou, com a globalização e com toda a mexida que o mercado de trabalho vem sofrendo, sem dúvida nenhuma, vai fazer muita diferença na formação desse jovem. Hoje você pode trabalhar onde você quiser, em qualquer organização, mesmo não estando naquele país, naquela cidade, enfim, as fronteiras se abriram, né? Sem dúvida, e você pode, e um dos principais passos que pode garantir isso é de fato você dominar a segunda língua, é você conseguir falar com o máximo de fluência possível naquela língua, porque se não, de imediato você tem uma barreira, assim, mesmo com o mundo tão globalizado. Então, essa é uma situação também que foi muito acelerada pela pandemia, né? Então, hoje tem gente trabalhando em todos os lugares do mundo, a partir do seu domínio da língua inglesa, assim, então, eu conheço muitas pessoas que foram, tem um caso muito interessante de uma menina que ela foi fazer o intercâmbio, e aí depois ela voltou, acho que ela passou três meses, se eu não me engano, e aí ela voltou e participou de um processo seletivo, e ela voltou ainda muito segura, e esse processo seletivo, ela não precisava do domínio total da língua inglesa, ela precisava de um nível de compreensão que que desce ali pra fazer algum tipo de reunião, interagir com com os executivos, enfim, nesse sentido. E aí, ela foi reprovada no teste. Reprovada? Reprovada. E aí ela foi e mandou uma mensagem pra gente falando assim, olha, eu queria dizer pra vocês que eu fui reprovada nesse teste, mas o RH me deu um feedback que foi o seguinte, que eu sou proficiente na língua, e que com certeza teria um lugar muito melhor pra mim dentro da empresa, então eu fui aprovada pra aquela posição e fui candidata pra outra posição, porque o nível que ela apresentou de inglês era muito, muito legal. É um exemplo simples do que pode acontecer, mas que revela assim o quanto isso pode abrir portas. Então ela saiu do lugar de escolhida para escolher, e isso é muito legal. interessante, você já comentou conosco aqui alguns pontos muito importantes sobre fazer intercâmbio, você já falou da cultura, você já falou da importância de como muda o modo da pessoa ver o mundo, a comunicação, e não deixa de ser uma riqueza, é uma preciosidade, né, a pessoa que busca conhecer mais, ela não vai pelo ter, mas pelo ser, que outros valores você vê para uma pessoa que está buscando o intercâmbio, além da comunicação, além da cultura, além dessa preciosidade de uma oportunidade muito grande para mergulhar no mundo diferente? Eu acho que, é, bom, você depende muito, você pode ter alguns caminhos, mas eu acho que você desenvolve um olhar mais empático com o outro, porque você lida com diferenças culturais, de aparência, a questão simples que eu comentei aqui da escada rolante, então, por exemplo, na minha sala eu tinha gente, tinha asiático, tinha europeu, tinha africano, tinham pessoas diferentes ali, em que eu tinha que lidar, a parte mais legal é que nos momentos de interação nas aulas, cada um em algum momento apresentava sua cultura de onde você veio, quais são as diferenças, então, eu vou contar um outro caso também muito emblemático, tem uma estudante que está fazendo intercâmbio com a gente, e ela tem na sala, na acomodação, na residência estudantinha onde ela está, um estudante italiano, você olha assim, a cultura italiana não é tão distante, a gente está sempre comendo alguma coisa, enfim, para muitos, a comida italiana é a sua preferida, mas aí eles têm um hábito, um pouco, na nossa visão cultural, um pouco controverso, que é, eles comem cavalo, cavalo, e ele contou essa história, e aí ela ficou chocada, e aí eles ficam brincando, um com a situação do outro, de que tipo, ela cria cavalos, essa, 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 essa camisa, então, para ela, é totalmente sem sentido, mas no, qual é a grande mensagem no final? É o respeito às diferenças, culturalmente, para ele, é válido, como culturalmente, em outros lugares, outros tipos de comida, também são válidas, então, desde discussões desse nível, que parece uma coisa muito boba, as questões de relações, entre, né, casais, a relação de, de, mandatória dos pais, a relação com a própria instituição de ensino, enfim, todas essas são, são questões, que surgem no intercâmbio, então, eu acho que você desenvolve um olhar mais empático, eu acho que você, não passa por um intercâmbio, sem desenvolver autonomia, não passa, nenhum estudante, ou adulto, passa por um intercâmbio, sem desenvolver autonomia, autonomia de lidar com as situações, com suas frustrações, com as suas emoções, não pense que, viver um intercâmbio, ainda mais intercâmbio de longo prazo, você não fica, com saudade de casa, você não pensa em querer voltar, todas essas são, são questões, resiliência, né, o jovem ainda, né, exato, todas essas são questões, que passam pelo processo, então, assim, eu me lembro claramente, eu fiquei pouco tempo, mas na primeira semana, eu falei, nossa, eu estou no lugar que eu mais queria no mundo, mas eu estou sem as pessoas, que eu mais queria no mundo, para conviver, compartilhar comigo essa situação, então, esses sentimentos dúbios, passam por você, mas eu voltava, né, voltava em si, e falava, tem algo maior, tem um propósito maior de eu estar aqui, então, empatia, autonomia, confiança, confiança de você acreditar que você consegue atravessar um oceano, confiança desde passar na imigração, que para muitos é um momento muito tenso, de não entender as perguntas, confiança de no primeiro dia de aula, sentar na sala, não conhecer nada, e começar a perceber que tem pessoas no mesmo lugar que você, né, no lugar de medo, de receio, então, eu acho que, né, essas são, são de fato, coisas que você não passa no intercâmbio sem sentir, e sem desenvolver, e sem amadurecer, assim, sem dúvida. Sabe, Yuri, estava ouvindo você falar aqui, fiquei pensando que hoje a escola, ela oferece essa oportunidade de crescimento para as nossas crianças e jovens, tanto o ensino da língua, quanto a parte emocional, né, que você comentou que é tão importante, né, vencer esses obstáculos. A escola, ela dá condições, aí vai de como cada um consegue absorver, né, esses valores, esses recursos, essas ferramentas para se superar depois, no momento de prova. Sem dúvida, assim, acho que ter uma escola, e eu sei que a Imaculada de Educação promove, assim, suas unidades escolares, que ampare esse aspecto emocional, né, dos jovens, e que eventualmente, né, eles possam fazer o intercâmbio, e se deparar com todos esses contextos que eu apresentei aqui, vão favorecer, sem dúvida, ao processo de adaptação deles, e a passagem, por esse processo, se preocupando e desenvolvendo outras habilidades, e não somente as questões emocionais. Mas vamos segurar esse tema? Vamos. Intercâmbio e educação socioemocional, para o próximo episódio do nosso podcast sobre internacionalização? O que vocês acham? Tudo bem. Por mim, tudo bem. Gente, nos vemos já já, no próximo episódio. O que vocês acham? O que vocês acham? Legenda Adriana Zanotto